Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Paulo tá rindo, né? E hoje eu quero falar com vocês sobre Banese, é... O Banese lança sua conta digital aí, dentro de poucos dias, o Brasil inteiro poderá abrir uma conta digital do Banese sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pois é, eu divulguei no grupo do Black Card Luxo, pessoal, aí um pop-up aí, divulgação da conta digital do Banese, que aconteceu na segunda-feira, né? E nós estamos trazendo para vocês aqui o anúncio referente à conta digital do Banese, o Banese, a nova plataforma digital expande esse potencial, somos digitais, mas não impessoais. E pretendemos refletir esse DNA de calor humano, inclusão no novo banco digital, afirma, superintendente de negócios digitais do Banese, Jumara Mendonça. O Deste, né, banco digital do Banese, ele será um banco digital para todos, né? A princípio, mil clientes serão convidados a abrir a conta digital do Banese, e depois, até junho aí, praticamente estará disponível para todo mundo a plataforma para abrir uma conta digital, onde eles terão aí cartão de débito, cartão de crédito, empréstimo pessoal. Será um banco digital completo, a princípio, atenderá todas as famílias brasileiras, caso queira conhecer o banco digital do Banese, né? Para quem não conhece o Banese, é um banco voltado aí no Nordeste, eles estão focados aí com a bandeira Elo, sendo seu principal carro de produtos financeiros aí, eles estão aí com o carro principal, cartão de crédito, que é mais procurado pelo público, né? Porque o Banese, ele trabalha com a bandeira Elo Nankin, que é um cartão voltado para o público segmentado de alta renda, e pontua 3,7 a cada dólar gasto, junto ao programa Livelo. Com isso, o pessoal procura muito aí o cartão de crédito do Banese, além disso, eles têm outros cartões de crédito também, voltado para todos os públicos, né? O Banese, ele estará liberando também empréstimo pessoal, um CDC, né? Crédito Direto Consumidor, onde o cliente poderá contratar diretamente no app do Banese, né? E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar daquele like, se você quiser também, nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, alta renda, temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp, para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. O Deste Banco Digital do Banese é um investimento conjunto do Banese e da Sergipe, administradora de cartões e serviços SEAC, empresa do grupo e detentora das marcas Banese Card e TKS Soluções de Pagamento e possui parcerias, estratégias locais, nacionais da área de tecnologia, a exemplo da Tecniche CSU Ideal. Até eu dei esse spoiler para o pessoal do Black Card Luxo, vocês estão vendo a imagem aí, escolha a melhor opção no Banese Internacional, o Banese é a Lunanquim. E o Banese está chegando aí para enfrentar mais um banco digital que com certeza a galera vai querer abrir a conta, vai pedir um cartão, um empréstimo, cheque especial, limite na conta do Banese Digital. Vamos aguardar para ver esses mil clientes que vão testar a conta e depois vamos testar a conta quando abrir em geral para a gente conhecer então o aplicativo Banese e dar o nosso veredito, se realmente é uma conta boa ou não, se vale a pena ou não, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.